que tempo bom que não volta nunca mais que tempo bom que não volta nunca mais olha a galera finadíssima aqui na turma se deixar eles ficam cantando o programa inteiro a gente viu um pouquinho, a gente falou que é funk, que é soul Simoninha, que tipo de música a Black Music engloba? ah, eu acho que o BT passou muito bem, a Black Music é tudo isso é sentimento, é alma, é swing, é atitude, é tudo isso e como Cassiano, mestre, estou me sentindo honrado de estar aqui ao lado dessa pessoa aqui esse cara tão importante para a música brasileira esse cara que tem uma obra tão importante na nossa música engloba tudo isso, engloba sentimento, engloba alegria engloba também, cantor sertanejo, a gente sabe que é só pelo jeito dele cantar tem a ver também com a Black Music? não, o jeito de cantar assim ah, esse cara é um soul man, esse cara... não, 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 não está ligado com as origens não é ligado ao que é a Black Music Black Music é um outro caminho, é uma outra direção esse é um outro caminho, é um outro sentimento tão importante quanto, porque nada é mais importante que nada mas é um outro sentimento, é uma outra praia Simoninha, as pessoas confundem muito também Black Music com Soul, né? como se fosse a mesma coisa, e não é na verdade o que seria o Soul? olha, hoje em dia, na realidade eu acho que tem um... é... vai precisar se inventar um outro nome porque na realidade a coisa está realmente você tem nos Estados Unidos um monte de coisa que lá, que tem um movimento forte que a indústria é muito forte nesse sentido você tem o que eles chamam de... é... nem chamam tanto mais de Soul Music hoje já engloba tudo o R&B, né? que seria o Rhythm and Blues que no começo era uma coisa e hoje em dia já é outra coisa que envolve a Black Music, né? que é Black Music então na realidade tudo isso se misturou um pouco o funk, é... que é uma coisa da Black Music o Soul não deixa de ser uma coisa da Black Music você sabe o que é engraçado, né? a gente estava conversando com a galera antes a gente perguntou o que é Black Music todo mundo quase falou, quase todo mundo falou Hip Hop as pessoas confundem também o movimento Hip Hop com a Black Music o Hip Hop obviamente nasceu do berço o berço dele, a origem é da Black Music, né? é uma forma de expressão muito importante que cada dia ganha mais admiradores que cada dia cresce mais novos grupos se formam novas bandas se formam e é uma forma de... uma atitude e uma música muito importante também que no Brasil não para de crescer e que é super importante e que cada vez mais as pessoas acho que vão ter mais contato com o Hip Hop brasileiro que é uma coisa que é Black Music também faz parte do universo Black Music você falou que a trama está investindo o mercado é bom para a Black Music? ou está se abrindo agora? olha, a gente... agora, a preocupação da trama não é se o mercado é bom ou se o mercado não é bom a gente gosta e a gente quer fazer quer atender as pessoas que gostam dessa música tem muita gente que gosta então, por exemplo, Hip Hop no Hip Hop a trama vai ter uma série de lançamentos no decorrer do ano de mais de 15 de 15 a 20 grupos ou artistas ligados a esse gênero, por exemplo inclusive o Taíde de J1 que passou aí no PT é um artista que está lá com a gente e tal então tem muita gente nova muitos artistas novos que estão surgindo então a trama tem um investimento enorme dentro desse universo dentro dessa música Simoninha, se você fosse apresentar o Cassiano como você apresentaria ele? primeiro eu ficaria muito emocionado eu até tentei fazer ali uma coisa de Oscar sabadaia, né? oi? tu tentou fazer um sabadaia isso é sabadaia? não, tu tentou fazer um sabadaia o que é sabadaia? o velho sabadaia atenção no chocolate faz um sabadaia aí pro cara ver faz um sabadaia aí no instrumento pro cara ver faz aí faz aí aí rolaria rolaria mais ou menos assim senhoras e senhores o mestre Cassiano você é um mestre você é uma fera agora eu queria que você citasse grandes nomes assim no Brasil do black music grandes feras tem alguns bons não tem muitos porque veja bem a gente tá começando não é assim isso é uma cultura e não se pode assim ter assim sabe montões que aqui é Brasil agora eu posso citar Claudio Jone Ed Mota William Magalhães Alexandre Alex Guedes e mais uma uma meia dúzia de quatro, cinco ele falou uma coisa muito legal que essa coisa do Ed Mota o Ed Mota parece que ele trouxe a Soul Music de volta foi isso mesmo Cimaninha? o Ed sem dúvida é um dos grandes expoentes da Soul Music ou da Black Music ele é um na minha opinião é um dos maiores cantores que a gente tem é um artista completo tem uma voz maravilhosa e traz muito essa coisa do sentimento na interpretação dele o Ed Mota eu sou fã tô bem já que a gente tá falando de Ed Mota de feras não dá pra esquecer claro do grande Timaya o tio tá de mostra é, então foi isso que eu falei essa semana tá fazendo dois anos que ele morreu vamos relembrar vamos ver o Timaya vamos lá vem comigo roda se alguém ligou minha senhora se alguém me amou Gabriel vem cá a gente tá aqui vem no VT do Timaya o Gabriel se ofereceu para cantar uma música cante Gabriel para a gente bem bonito hein bem bonito tem aquela música assim é a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo pra te ver cantando quando a gente ama não penso em dinheiro só se quer amar se quer amar se quer amar obrigada Gabriel quer cantar mais tá bom foi bom foi muito bom muito obrigada Gabriel obrigado você você tá lá oi só uma coisa a gente falou assim que o movimento que a música black music engloba vários ritmos mas a gente não tocou em dois ritmos Bruna você acha que pagode e samba é black music acho que depende depende do que vamos lá ah porque black music não é assim tipo é retrata é uma coisa assim que né que então você acha que não entra pagode e samba é isso acho que não as letras são muito vazias não sei é e pra você Cassiano o que é que tem você acha que pagode e samba faz parte eu fico viajando fala aí então você acha que samba e pagode faz parte da black music não veja bem ó soul music atravessa esses ritmos todos tá entendendo nós podemos tocar um samba e não ser um ritmo de pagode tá entendendo pela qualidade das nossas coisas sabe dizer pro cara sabadão faz esse tempo aqui não é aquele do tutum 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 não é tutum 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 outra praia então está entendendo não faz parte não tem nada a ver não eu acho que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa beleza conforme explicado muito bem por Cassiano vamos atender o telefone que eu tô com a Celina de 16 anos de São Paulo tudo bom Celina? tudo beleza? tudo tem alguma pergunta? eu queria saber qual que é a diferença da black music brasileira pra de outros países tá legal eu queria deixar um beijo pro Luciano também que eu gosto muito dele tá bom ele tá assistindo em casa pode deixar tá bom obrigada tchau de nada tem diferença simoninha da black music americana pra brasileira ou não é tudo igual? não tem diferença porque a gente tem um outro sentimento a nossa acentuação sempre vai ser diferente né a gente tem uma influência como o Cassiano até colocou aqui a gente tem uma influência de outros ritmos também que a gente acrescenta na nossa formação como o americano tem a influência das coisas do país dele das coisas de origem dele das coisas da cultura dele a gente tem outras informações que estão ligadas à nossa cultura então como brasileiro eu como amante da black music quando eu faço alguma coisa que tem o sentimento de black music é claro que vai ter uma influência de alguma coisa de outras coisas que eu vivo dentro da minha realidade cultural do país que eu vivo e assim em cada país também tem essa naturalmente mas claro que o Brasil Cuba Estados Unidos que são países que tem essa herança da cultura negra muito presente e que onde a música negra tem uma força muito grande o sentimento é claro que é parecido mas as influências mudam de um lugar